E segue a atuação do Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém, Guimarães. Nascido por escritura a 25 de abril de 1947, o grupo já havia existido mais ou menos 10 anos antes. Representa a região de Baixo Minho, Ave, é federado na Federação de Folclore Português, no Inatel, na Associação de Folclore e Etnografia de Guimarães. Tem estatuto de utilidade pública, representa os trajes, cantares e danças do Conselho de Guimarães. Já percorreu o país de norte a sul, já percorreu no estrangeiro, em vários países da Europa, e é este o grupo mais antigo de Guimarães. Vão subir ao tablado com o Malhão Traçado, que é uma moda em fila. Amen us folclam em fila. A safrota com o Malhão Traçado, que é uma UTSA. Amém. 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 E agora sim, Vira de Cruz. Amém. 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 A continuar a sua atuação, vai dançar agora Vareira das Palmas, dança em roda. Amém. 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 E vão continuar com a cana verde picada, uma moda em quadra e também muito ritmada. Amém. 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 E vão prosseguir com uma moda palaciana, dançada em quadra, dançada como antigamente nos salões nobres, vareira descansada. Amém. 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 E o Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pividem, Guimarães, está quase, quase a terminar a sua atuação e desta vez vai dançar a penúltima moda, Chula Picada. É uma dança com muita vivacidade que antigamente, apesar do cansaço das tarefas agrícolas, ainda o povo tinha garra para dançar. É uma das danças mais características da região, Chula Picada. Amém. 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 vão terminar a atuação com um malhão de roda é uma dança de roda que vão dançar para todos nós como despedida e desde já desejamos uma boa viagem até Pevidém Guimarães e até um dia muito obrigada e até um dia porque eu não sei aqueles que eu não vi da nossa capela laine cantar-se milagrosa da nossa capela laine da nossa capela laine são vocês do Padroeiro de um grupo de ferro e ganha do Padroeiro São jovens de vividade E a bênção do Padroeiro E a bênção do Padroeiro Quando o sol se entrega E a graça do mundo inteiro O Padroeiro na terra As terras de vividade O Padroeiro na terra O Padroeiro na terra E nós todos os jovens Como vamos na boa queda Um Paiestre Os Padroeiro na terra Um Paiestre Amém, senhora, para terminar o malhão Para terminar o malhão E o abraço a toda a viaça do fundo do coração Muito obrigada e boa viagem De regresso a casa Votos para que um dia nos possamos encontrar Noutra altura, noutro encontro de tradições e saberes Mais uma vez obrigada e boa noite E boa viagem de regresso Aplausos 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 Aplausos